Olá pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o Dante e bem-vindos de volta no The Last of Us. E hoje vamos continuar essa parte que pra mim é uma das partes mais tensas do jogo, em que nós estamos nessa parte subterrânea aqui do prédio e que se preparem porque essa parte é bem complicada. Então, peça aí que deixe o seu gostei pra apoiar o canal e essas séries. Se você é novo por aqui e não conhecia o canal, se inscreva pra não ficar por fora de nenhuma novidade, assim como também me siga aí no Facebook, no Twitter, no Google+, pois dessa maneira você recebe todas as novidades do canal. E aí, ative aí através do sininho as notificações, pois dessa maneira você receberá todas as atualizações. Ah, cara, se prepara porque aqui o bicho vai pegar. Acho que ainda não foi ali. O bicho vai pegar aqui. Tem coisa ali pra baixo. Vamos primeiro dar uma olhada boa em tudo que é canto. Ver se a gente acha alguns itens, né? Deve ter coisa aqui. Não é possível. Bastante estantes. Aí, ó. Aí, aí. Álcool, nós estamos cheios. Nós não podemos fazer nada aqui. Enquanto mergulhados. Aqui não tem mais nada. Aqui nessa estante aqui. Nada. Aqui não tem mais nada. Lá tem outra porta. E ali tem um lugar pra mergulhar. Vamos só abrir essa porta aqui? Má ideia, Joel. Bá, cara. Pra onde que nós vamos ter que ir, hein? Mergulhar, hein? Caramba, cara. Vamos ver se tem alguma coisa aqui embaixo. Aqui não tem nada. Vamos pegar um... Um arzinho. Antes de continuar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Uh, você me dá uma agonia. Ah, que agonia, cara. Tem coisa aqui embaixo que eu já vi. Deixa eu achar onde é que é a saída disso. Se eu não me engano... Ah, já fechou? Fechou. Aí se tinha mais coisa lá, eu não sei. Deixa eu achar onde é que é a saída. Cara, que tenso isso. Talvez essa porta. Ah, por ali. Vamos dar aquela espiada aqui? Não, aqui não parece ter mais nada. Vamos por aqui que não vai ser. Vamos seguindo aqui. É muito tensa essa parte aqui, tudo escuro. Bastante coisa aqui, ó. Olha, ela tá dando munição porque... Já sabe, né? Eu não posso mexer na mochila, cara. Que droga. Tem faca, tem tudo aqui. Bastante coisa aqui, porém eu não posso pegar. A gente tá com tudo no máximo. Vamos pra lá. Nada pra cá. Como é que nós vamos passar por isso? Deve ter algum lugar ali pra mergulhar, hein? Vamos dar uma olhada aqui, ao arredor. Ver se não tem nada primeiro. Pra baixo, pra baixo. Ali tinha um monte de mortos. Vai, 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 vai. Aí, vamos mergulhar de novo. Bora pra lá. Caramba. Caramba, cara. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Aí. Tem mais nada ali? Aparentemente não tem mais nada. Deixa eu ver aqui nessas estantes aqui. Não. Sobe. Sobe, de velho. Oxe, que agonia, cara. Que agonia isso aqui me dá. Nada aqui. Passamos pelo portão. Ei, esporos. Droga, esporos. Ah, merda. Que pouco, rato. Que tenso, cara. Que tenso, cara. Aí, ó. Você sabe, até aquelas munições a gente poderia ter pego, né? Vamos deixar as duas armas fortes aqui, o que vai ser preciso. Já sabe, né? Quando o jogo te oferece muita coisa... Tem um tijolão. O jogo te oferecendo um monte de coisa... É porque a coisa fica tensa. Temos tudo no máximo aqui, ó. A gente não pode pegar nada. Puta, cara. Vamos voltar ali. Vamos ver se tem mais alguma coisa naquelas salas. Tem muita coisa aqui pra pegar. Álcool. Pra fazer molotov. Dá pra subir por ali. Tem um motor aqui, ó. Temos aqui uns locais pra subir. Já ouvi barulho de instalador, hein? Tem muito lugar aqui, cara. Que tenso. Oh, olha isso. Dez. Pílula. Oh, pílula é sempre bom, hein? Tem localzinho improvável, né? Nossa, tem muito lugar aqui, cara. Tem muito lugar aqui pra olhar. Vamos continuar investigando aqui. Aparentemente aqui não tem mais nada. Só a garrafinha aqui. E os locais aqui pra gente subir. Ali tem um motorzinho. Tá, vamos pegar o caminho aqui. Aqui. Tem nada pra cá. Nossa, é muita sala, cara. Nossa, tá da gaveta sem nada. Aí, ó. Deixa mais escopeta. Mais munição pra escopeta. Bastante lugarzinho pra fazer investigação aqui, hein? Esse lugar é um baita de um labirinto. É um baita de um labirinto isso aqui. Não, não vou tocar. Tá bem bonito, hein, cara? Tá show, hein? Nada aqui nos vasos. Muito lugar. Garrafa aqui. Um monte de esporos. Tá tão tenso quanto o Dark Souls, que tu não tem mapa. Mas nós estamos olhando tudo, hein? Hair Trigger. Garrafa. Achamos o cartão. Olha como aquele cara tá ativo, cara. Os caras são bem ativos. Acho que não vão ter. Toma. Vem. Esse aí é outro tipo. É outro tipo de inimigo. Sai fora, mano. Sai daqui. Vem. Vem. Bombado. Eu descobri que tem um terceiro, um quarto tipo de inimigo, pessoal. Chamado de... Esse aí, espécie. Filha da mãe. Vou botar aí o nome dele pra vocês. Eu achei que era só três tipos de inimigos, mas não. São quatro. Que eles são classificados pelo tempo de exposição aos esporos. No fim, acabamos fazendo coisa que... Que era a missão, que nós encontramos já o... O cartão que nós vamos precisar pra passar pela porta. Então vai ser bem mais tranquilo. Aqui, ó. Nós já temos o cartão, mas vamos passar tranquilamente. Vamos. Não vou nem precisar eliminar o verme. Merda. Passa. Ah, já sei o que que é. Droga. Primeiro nós vamos ter que... Pior que eu podia recuperar esse life, né? No princípio, nós eliminamos eles todos. Essa é uma parte... Que é muito tensa pra mim. Eu acho muito tenso isso aqui. Cagão! Eu sei que tem os motorzinhos aqui, ó. Vamos lá, Diogo. Vamos ligar essa bagaça. Agora vamos cair fora. Aplode, seu laçarino. Aplode, seu laçarino. Tá ali no corredor. Cai fora. Vamos cair fora. Tá cheio de... Vamos cair fora daqui. É isso. Cai fora. Vamos cair fora daqui. Uxi, que lugar tenso. Deixa eles pra trás. Não. Se eu não me engano, são chamados de perseguidores. São corredores muito mais ativos. Eles te procuram mesmo. E eles correm. Vocês observam pelo rosto deles que eles são diferentes. Eles são bem diferentes. Eles estão com mais fungos no rosto. Nossa, mas passamos, passamos bem. Podia ter sido bem pior, na verdade. Com a Shotgun não tem tanto problema. A gente poderia ter eliminado eles tudo, na verdade, né? Mas até economizamos munição nesse meio tempo aí. E fizemos uma bela busca lá. Odio, meteu o pé, hein? Vamos pegar tudo que a gente puder pegar aqui. Eu vi, acho que eu vi pílulas aqui, não. Peças. Peças, muito bom. Não tem mais nada por aqui. Deixa eu ver se a gente pode fazer mais alguma coisa. A gente poderia botar aqui, mas eu acho que não vou fazer isso, não. Não, nós estamos bem... Ah, a gente pode fazer Molotov. Aí. O Molotov, ele é muito útil para eliminar aquele verme, aquele baiacu, né? Como eles chamam ele. Mas pílulas... Pílulas são sempre importantes. Aqui, uma mesinha. Eu não sei se eu tenho muita peça para fazer, né? Tenho 267. Bom. Tá, eu quero melhorar aqui, ó. Velocidade, velocidade de saque, alcance. A gente não pode fazer aqui. Velocidade de saque. Vamos melhorar isso. Permite que você saque a arma mais rápido. Não é tão útil. Coice e alcance. Velocidade de carregamento. Frequência de tiro. Permite que você espalhe a arma mais rápido. Vamos fazer isso. Isto. Nós vamos melhorar a questão do coice. E a velocidade de recarregamento. Tá, vamos ver aqui a nossa espingarda. É a mira. Adiciona uma mira telescópica à arma. Muito útil. Velocidade e perfurador de colete. Isto aqui ele não pode fazer. Vamos fazer isso aqui. Velocidade de recarregamento. Velocidade de carregamento. Frequência de tiro. Capacidade de carregador. Vamos aumentar isso aqui um pouco. Para a gente poder carregar mais munição. Velocidade. Vamos fazer aqui. A gente tem extra. Vamos melhorar isso aqui também. Aê. Tem mais alguma coisa que a gente possa fazer? Frequência de tiro. Velocidade. Vamos melhorar o nosso revólver. Beleza. Fizemos bastante coisa. Temos bastante... Tínhamos bastante peças, né? Recarrega para a gente poder pegar mais munição. O que nós temos mais aqui? O nosso arco, que a gente pode carregar mais agora. Beleza. E vamos deixar com o nosso revólver aqui. E vamos trocar isso aqui pela espingarda. Aê. Vamos seguindo em frente aqui. Vamos sair bem na cozinha, se eu não me engano. Tem instalador ali. Tem instalador ali. A gente pode... Vamos pegar esses dois aí. Vamos pegar esse bicho aí pelas costas. Vai. Vai para lá, vai. Isto. Já era. Um já foi. Tem um outro. Tem três aqui. Barrinha. Garrafa. Que bicho burro, hein, cara? Vai para lá, vai. Cego, cego. Vai aí, sou cegão. Eita. Tenso, hein? Ninguém nos viu ainda. Vamos lá, ó. Primeiro nós vamos dar uma olhada aqui. O negócio é eles começarem a perguntar... Um pergunta para o outro. Como eles estivessem conversando. Isso é uma coisa legal do jogo. Um pergunta para o outro se está tudo certo. E se ele não responde, o outro vai procurar por ele. E daí eles já começam a ficar mais espertos. Se a gente correr também, eles também ficam ligados na gente. Eu não tenho usado muita arma, né? Vocês têm percebido no meu gameplay que o meu jeito de jogar é mais na... No stealth. Então a gente acaba ganhando menos itens também. Vamos ver para onde é que ele vai. Foi para lá. Os dois. A gente pode pegar esse aqui, ó. O outro nem vai perceber. Aí, ó. O outro... O outro... Ah, é muito cego mesmo, né? Não é possível isso. Baseball. Não, não, não. Ah, vai ser todos no stealth mesmo. Eu não vou... Vai ali olhar o carinha morto ali, cara. O que aconteceu com ele? Olha ali, cara. O cara morto, cara. O que aconteceu? É muito burro, cara. É muito burro. Ai, jumento. Isso aqui é uma baita de uma ajoelhada na cara, né? Beleza. Nós estamos muito bem, pessoal. Aqui é tudo veste. A gente se vira muito bem no jogo aqui. E a gente não está usando muita arma, né? A gente está meio economizador demais. Isso é um mal de Dead Space, Resident Evil... Vocês perguntaram aí se eu já tinha jogado. Pediram até para me jogar. Não é as franquias que eu mais gosto. Eu gosto mais do Dead Space. Vocês podem me criticar por isso, mas eu gosto mais da franquia de Dead Space. E dentro dos jogos de survival horror, não é o tipo de jogo que eu mais gosto. Por isso que é poucos jogos que eu jogo que valem muito a pena. Eu gosto muito do Dead Space. E aqui do The Last of Us. Eu cheguei a zerar o Resident Evil 5. Até por causa do funk que eu vi ele jogando e acabei gostando do 5. Só que o 5 puxa muito para a ação, né? Não é a mesma coisa que os Resident Evil antigos. Vamos subir aqui. Vamos achar a L agora. Ah, tá de brincadeira comigo, né, cara? Esse cara vai me afogar. Sai de mim! Sai! Vai se afogar de novo! Vai, 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 Joel! Vai, Joel! Tinha que ser a L, né? Nossa! Eu atirei mesmo no cara, né? É, com certeza. Eu tô enjoada. Por que você não esperou, como eu disse? Ainda bem que eu não esperei, né? Ainda bem que a minha cabeça não foi estourada por uma pirralha. Sabe de uma coisa? Não. Que tal? Ei, Ellie, eu sei que não foi fácil, mas era ele ou eu. Obrigada por salvar a minha vida. Por que não me diz algo assim, Joel? A coisa é tensa, Joel. Ela salvou o seu... Ela salvou o seu traseiro, meu amigo. Se não fosse por ela, tu tava afogado. Ia morrer stealth também. Do mesmo jeito que tu gosta de matar os outros. Vamos ver aqui. Se a gente encontra mais alguma coisa. Sala de reuniões, ó. Com certeza vai ter um monte de inimigo aqui também, né? Olha só. Temos vários locais pra olhar, hein? Uma escada que vai pra baixo. Tá, nós vamos olhar essa sala primeiro. Correndo assim devagarzinho não tem tanto risco, pessoal. O problema é se tu corre rápido, os inimigos podem te ouvir. Nós estamos quase saindo daqui, pelo jeito, né? Eu queria achar mais pílulas. Espera aqui, tá? Eu vou ficar aqui. Aí, ó. Peças. Peças são úteis. Beleza. O que é isso aqui? Mais um gibizinho, Ellie. Mais um gibi. Eu não lembro se eu peguei esse gibi antes. Acho que tem coisa pra cá. Opa. Isto. O que temos aqui no chão? Um taco de beisebol que eu já tenho. Não tem mais nada aqui, não. Queria pílulas, né, cara? Pílulas é... Olha lá onde é que ela tá. O Joe é muito durão pra pedir desculpa, filha. Eu vou agradecer. Vamos? Tijolinho. Certo. Vamos seguindo pra cá. Precisamos sair de novo. Encontrar a ponte. Só me diz aonde ir. Eu odeio essa droga. Beleza. Tem nada aqui. Aqui também não tem nada. Aparentemente, né? Ó a faquinha ali, ó. Estamos bem de faca. Agora nós podemos usar a faca duas vezes. Mais uma garrafinha. Tá. Deixa eu dar mais uma olhada aqui no outro banheiro. Se eu acho alguma coisa aqui. Mocosado, uma pílula. Ó. Pigente vagalume. A ideia, pessoal, não é achar tudo também no jogo, né? Então, se eu ficar alguma coisa pra trás que vocês sabem, não é a ideia aqui da nossa jogatina em pegar tudo que tem pra pegar, né? A ideia aqui é nós se divertir com esse super game, né? Esse game que é incrível, né? Ah, que pena, cara. Não poder pegar. Preciso usar mais as minhas armas, né? Vamos ver. O jogo tá dando muita coisa pra nós, hein? Isso é sinal que a coisa não vai ficar boa, né? Hum, nada pra cá. Estamos chegando na recepção. Pelo jeito, né? Uh, o que que é isso? Arma de corpo a corpo melhorada. Dá uma le... Não, vamos ler junto. Maior durabilidade de ferramentas com lâmina. Ao unir um objeto rígido ao outro, o uso de nós e técnicas de amarra adequadas é vital. Ah, muito bom. Podemos melhorar nossas armas. Agora, eu acho que pode usar duas vezes, se eu não me engano. Vamos fazer, então? Beleza. Agora sim. Não é possível que não aparecesse um cara pra me incomodar. Opa, papelzinho aqui. Nossa, olha só isso. Peraí, Ellie. Tô indo aí. É um cenário. As pessoas tiravam fotos em frente dele. É, eu sei o que é. Bom. Tá querendo falar alguma coisa, Ellie? Eu não tava querendo desobedecer você lá. Mas você tava demorando muito. E eu pensei... Talvez ele esteja com problemas. Não importa o que você pensou. Você precisa me escutar. Eu escuto. É só... Tanto faz, Joel. Ô, Joel, pede desculpa de uma vez, cara. Deixa de ser turrão, fio. De qualquer jeito, a bicha te ajudou, só. Fala pra ela que... Que da próxima vez ela escuta. Até certo ponto, né? Porque se ela te escutasse dessa vez... Tá, eu já sei que é a Ellie. Essa porta parece uma saída. Tem algum jeito de subir aqui? Não. O que é que vamos fazer, hein, cara? Eu não lembro. Ali, ó. Pianinha. Posso conseguir passar com isso. Pera aqui. Aqui, ó. Vai falar alguma coisa, Ellie? Não? Pensa. Pensa. Será que é só isso que ele faz? Não é nada? Não é possível. A última vez. Eu tava torcendo que acontecesse alguma coisa, né? Vamos de novo. É, eu acho que não dá nada, não. Vamos embora daqui, Ellie. Vamos embora que... Esse prédio aqui já deu muita dor de cabeça pra nós. Vamos seguindo lentamente, malandramente. Depois de ter passado por aquela subterrânea aqui do prédio... Eu acho que a gente passa por tudo agora, hein? Vamos até o fim ali, ver se tem alguma coisa, ó. Como eu falei... Ah, não é pílulas. É tesoura. É tesoura. Tesourinha, mas já dá pra a gente... A gente pega tudo. A gente não deixa nada pra trás. Só se a gente não puder mesmo. Vamos seguindo pra cá. Aqui não tem nada. E, pessoal, eu agradeço aí o apoio de todos, hein? Eu agradeço de verdade o apoio que vocês têm dado a essa série e a todas as outras do canal. E eu fico muito contente de saber que vocês estão gostando do trabalho. Aqui das edições que eu tenho feito. É tudo pra gente se divertir, na verdade, isso aqui. Vamos ver aqui. Às vezes tem armas aqui, ó. É, garrafa só. Ah, não tem nada aqui, cara. Beleza. Vamos sair desse prédio de uma vez? Nada aqui em cima das mesas. Certo. Saímos de novo. Eu vou pular lá embaixo e limpar o caminho. Mas e eu? Você fica aqui. Sem estupidez. Teríamos mais chances se você me deixasse ajudar. Eu deixo. Bom, parece que você sabe usar uma arma. Acha que pode usar isso? Ah, eu já usei um rifle antes. Mas pra atirar em ratos. Ratos? Raro comprimido. Bom, o conceito é o mesmo. Levanta ela. Seguinte. Se apoia nessa tapa, porque o recuo vai ser bem maior do que com uma arma de ar comprimido. Certo. Agora puxa a trava. Segura bem aí. Puxa. Ótimo. Assim que atirar, tem que recarregar bem rápido. Escuta. Se eu tiver problemas lá embaixo, faça os tiros valerem a pena, tá? Entendi. Tudo bem. E pra esclarecer o que aconteceu antes, era mesmo ele ou eu. De nada. Ele agradeceu ela, esse Joel. Beleza. É, vamos ficar por aqui hoje, pessoal. No próximo episódio, vamos continuar e eliminar todos esses bandidos dessa área. Então, eu peço aí que você deixe o seu like aí. Deixe o seu gostei. Que no próximo episódio, nós vamos eliminar todos esses palhaços aí. Deixe o seu gostei. Se inscreva no canal, se você é novo por aqui. E me siga aí no Facebook, no Twitter e no Google+. Vou ficando por aqui. Valeu e até o próximo episódio de The Last of Us. Falou! Deixe o seu like. 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 Legenda Adriana Zanotto